Olha o Flávio Dino arrumando a estrada Agora dá uma olhadinha onde é que eles estão pintando Olha como é que eles estão arrumando as estradas Olha o tamanho dos buracos Assim que eles arrumam a estrada no Maranhão Pintam É assim, olha o tamanho dos buracos E a estrada é pintada Será que é vergonha? Será que é vergonha o nosso estado? Ei amigão, os caras estão pintando? Estão pintando? Beleza, olha os caras aí, pintando E aí, olha o que eu estou me lembro É isso aí, olha o que eu soube Se inscreva no canal.